Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Professor Davi na área, sejam bem-vindos aqui ao canal. Nesse vídeo vamos atacar aqui juntos a questão de número 6, né, professor? Isso, da prova da Escola Naval 2021. Estou resolvendo aqui no canal todas as questões de física desse concurso. Beleza? Aqui embaixo na descrição do vídeo tu encontra o caderno azul da prova, que é o que eu estou me baseando. Caso você queira baixar esse pdf, vem fazendo junto comigo. Pega uma caneta lá, pega um rascunho, vem trabalhando isso junto comigo. Tá legal? Nessa questão tão bonita, você tá aí, né, a banca tá cobrando de vocês aí um pouquinho de quantidade de movimento, né, princípio da conservação, né, ganhou aquela questão clássica de lançamento, né, de uma bala de canhão. O que mais? Tá cobrando também um pouquinho do teorema da energia cinética e coisa e tal, para ter uma região ali com atrito. Questão muito bonita. Eu vou dar umas dicas iniciais, se de repente você consegue depois finalizar e caminhar sozinho ou sozinha até o final, tá? Vamos lá. A questão diz o seguinte, conforme a figura abaixo, um canhão inicialmente parado, sobre uma superfície sem atrito, aponta numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, é importante isso, né? A bala, né, ela não sai numa direção paralela à horizontal, né, pessoa? Não, ela tem um ângulo em relação à horizontal e você não pode esquecer, né, que a grandeza, essa grandeza, né, a quantidade de movimento, a velocidade, enfim, são grandes as vetoriais, né, pessoa? Isso. Então, a gente tem que fazer a projeção desse vetor no eixo horizontal. Beleza. Isso. Cuja a velocidade da boca do canhão, na boca do canhão, é de 400 metros por segundo. Então, já te dá aí a velocidade da bala. Ela sai aqui, né, professor? Isso. Ela sai aqui com uma certa velocidade, que é 400 metros por segundo, né? Isso. Formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Projetando esse vetor nesse eixo, a velocidade dela no eixo horizontal, que eu chamar aqui de VX, vai ser igual a 400, né, quer ver? Vezes o cosseno de 60 graus. Pronto. Então, o tico-tico inicial era você saber aí, né, vetores, né, professor? Isso. Para fazer a escola naval, vetores têm que estar no sangue. Não tem jeito. Beleza? A massa do canhão é mil, né, da bala é 60, do canhão é mil. Após o tiro, o canhão desliza, né, a bala vai para frente, o canhão recua, beleza? Beleza? Então, ele desliza sobre uma superfície sem atrito e depois entra numa região que tem atrito. Conhecendo que atrito vale 0,6. De acordo com os dados, calcule a distância em metros. A gente vai calcular ali qual é a distância que ele percorre até parar. Perfeito? Vamos nessa. Nosso G vale 10. Beleza, professor. Então, esse primeiro momento era só isso mesmo, né? Vezes X, então, vai ser igual a 400, que multiplica 1 meio, né, professor? Isso, que vai dar 200 metros por segundo, deixou sumido aqui. Essa é a velocidade com que a bala está no eixo horizontal, né? Então, vem a quantidade de movimento aqui, né, da bala para a esquerda, vai ser igual a quantidade de movimento aqui do recuo, né, do canhão para a direita. Então, fica massa vezes velocidade, tudo isso aqui para a bala, é igual a massa vezes velocidade, só que aqui para o canhão, né? A massa da bala é 60, a velocidade 200, a massa do canhão é 1000, a velocidade de recuo dele, a gente vai descobrir agora. Cortei três zerinhos de cada lado, acabou, deve ser isso. 12 metros por segundo é a velocidade com que o canhão recua até chegar nessa parte aqui. porque quando ele chega aqui, né, quando o canhão chega aqui, nessa parte, passa a ter atrito, né? Então, no início aqui, ele chega aqui com essa velocidade inicial de 12 metros por segundo e passa a ter atrito. Em algum momento ele para, né, professor? Isso, em algum momento ele vai parar por conta do atrito. Qual é a força que realiza o trabalho aqui? Saquei, professor? É agora que a gente aplica o teorema da energia cinética, não é não? É isso aí, gente. Vou subir aqui. Acho que fazendo aqui, depois vocês conseguem emprestar tudo. Ó, teorema da energia cinética, não é, professor? Isso. Trabalho resultante vai ser igual a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Só que a energia cinética final é nula, que ele vai estar em repouso, não é, professor? Isso. A força que realiza trabalho na direção do deslocamento é a fat, já que o peso é normal e realiza um trabalho nulo, não é, professor? Isso. Então, nós temos aqui, olha, menos a força de atrito. Não esquece que o trabalho da força de atrito é resistente, tá, gente? Por isso que a gente coloca o sinal de menos aqui. A fat vezes a distância D é igual a menos mv² sobre 2. Lembrando que a força de atrito é o mi vezes a força normal, não é, professor? E isso, vezes a distância D é igual a massa vezes v² sobre 2. Bom, a força normal é igual ao peso, né? Nesse caso, massa vezes gravidade. Então, ficou 0,6, que multiplica massa vezes gravidade, vezes a distância D é igual a massa vezes v² sobre 2. Morreu massa com massa. 10 vezes 0,6 dá 6. Finalizando aqui, 6D é igual a v². Deixa eu botar logo o valor da velocidade. É o 12, não é, professor? Isso, 144 dividido por 2. Pronto. Acabou, não é, professor? Acabou. D vai ser igual a 72 dividido por 6. D é igual a 12 metros. Tudo bem, moçada? Marca aqui 12 metros. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Pronto. Ver se vocês querem printar aí direitinho. Porque eu volto para cá apenas para finalizar mais essa questão. Pessoal, lembrando que eu estou fazendo aqui no canal todas as questões da Escola Naval. Tá legal? E recomendo para vocês, caso vocês estejam querendo, precisando de um curso online, dá uma olhada no Estratégia Militares. Tá legal? Tem ótimos professores, um material didático sensacional, fantástico. Faz um cadastro lá gratuito. Pega um simulado gratuito. Vê se tu gosta. Dá uma olhada no nível. Sacou? Fazendo o cadastro, vai ser avisado quando estiver rolando bolsão. Faz um bolsão. Estratégia faz muito bolsão, sabe? Aí que tu consegue estudar de graça aí, velho. Tá bom? Beleza? Like no vídeo se você está assistindo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.